Veranear é passar o verão, e veraneia o ato de veranear, e verão propriamente dito é a estação do ano que sucede a primavera e antecede o outono. E para mim, que pretendo ser o autor dessas emocionantes, sensacionais, eletrizantes, intrigantes histórias que os senhores verão, ou melhor, assistirão nessas próximas semanas, me parece que os dicionários não entendem coisa nenhuma sobre a vida. Por exemplo, quem passa o verão em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis é veranista. Agora, quem passa o verão em Búzios, não, é carioca, argentino, alemão, francês, e que ninguém tem coragem de chamar de veranista. Como os que vão para a serra, eles querem esquecer ou fugir de algo, do movimento, da universidade, do barulho, do trabalho. Fogem para escapar da loucura da cidade, mas não do calor, que adoram. Querem viver a vida. Querem viver a vida. Não estão somente fugindo, mas também em busca de algo. E para isso, dispostos a tudo. Querem viver a vida. Querem viver a vida. Querem viver. O verão O outro coração A magia colorida Sem coisas na vida Não demora muito agora Coragem com o dia de glória Top lasso na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ver Toda se atenta só pra mim Essa noite eu quero te ter Te engordar dizer sim O dia inteiro de prazer Tudo que o céu vou te dar O viseiro aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se atenta só pra mim Essa noite eu quero te ter Por essas e outras foi que me decidi a contar este verão Não no passado distante Mas já Agora Enquanto ele acontece Então segurem-se amigos Porque lá vai Sem eira nem beira Doa quem doer Pro que der e vier Acima do bem e do mal Estamos no verão Não, não, peraí da Pamela Da última vez foi você Mas peraí Não vou combinar o seguinte Vamos combinar o seguinte Toda vez que saque conosco Quem bate sou eu, tá bom? Não, por quê? Porque senão perde a graça A Pamela não sabe sacar Ela saca na rede Ela saca fora do campo Ah não, senhor Eu vou acertar Eu juro Por favor, peraí É saque meu Oh, saque meu Ah, peraí, peraí Não valeu não, tá? Não valeu não Não, não, não Jogo é jogo Calminha, por favor Calma aí, por favor Não fica com medo da bola Você quando vai sacar Sei lá Parece que não tá querendo sacar Parece que tá querendo se livrar da bola Ah não, gente Assim eu tô ficando nervosa É brincadeirinha Oh, peraí Brincadeira mais ou menos É aí Tá valendo um jantar Que a gente combinou Tá zé, tá legal Tá legal Calma, meu amor Vai lá, capricha Tá vendo? O campo é grande Ela tem aquela risca Ali você tem que botar dentro da risca Passar por cima da rede Tá com um tiquinho de força Pra passar por cima da rede Mas capricha Que tá valendo um jantar Vai lá, pão Passear sem bengala É como não passear Há mil coisas que se podem fazer com a bengala Que ajudam os bons pensamentos Ai A bengala é toda uma filosofia Bom dia, seu Cabral Bom dia Deixei umas correspondências na sua casa Ah, sim E esse aí é o meu árbitro? É Ele sempre entrega as cartas comigo Esse aqui é o Bobão, né? O Bobão O que o senhor deu esse nome pra ele? Cachorro tão esperto Tem muito bobo esperto, né? O que o senhor tá escrevendo agora É novela pra televisão, né? Talvez Pode ser Quem sabe É sobre o quê? Ah, sobre tudo Tudo Em todo lugar acontece tudo Eu, por exemplo Eu tô agora juntando umas economias Pra fazer essa minissérie Escrever aqui o verão todo Tem alguma coisa acontecendo por aqui Pro senhor escrever Oh, claro Já disse Em todo lugar acontece tudo É É só querer ver Você, por exemplo Já virou personagem na minha história O carteiro Quantos anos você tem? 25 25 Pois é Eu tenho 50 25 anos de diferença E nós dois aqui caminhando Nessa mesma rua, né? É Eu imagino quanto o senhor já caminhou Que eu ainda tenho pra caminhar, seu Cabral É Bom dia Que gracinha, hein? É É um bebê lindo Não Tô falando da babá Ah, sim Já vim umas duas, três vezes Qualquer hora eu vou mandar uma carta pra ela E sua esposa e sua filha É a Samanta É É A Glorinha vai fazer um papel na televisão agora Tá no Rio cuidando disso Que beleza, hein, seu Cabral É É Enquanto elas não chegam Eu vou passear na praia, viu? Eu não vim aqui só pra escrever Que eu não sou de ferro É Até mais então, Hermes Juvernal, seu Cabral É É É 25. 26. 22. 23. 23. 23. 24. Opa, caiu, viu? Machucou? Não, não, Pana, não! Parou, 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 não vai chorar, não vai chorar, não vai chorar, não vai chorar, não vai chorar. Seu bruto, esse duplo do... Lá vai, tá valendo, joga chorando, vai. Tá legal, tá legal, tá legal, então tá legal. Renatinha, sai com você, vai, não sai. Tá, bora. Tales e Renata, casados, sem filhos. Ari e Pamela, casados, dois filhos. Tales e Ari são amigos desde garotos. Só que agora, depois dos trinta, ainda não perceberam que não são tão amigos assim. Ari é o mais velho de todos. Por isso mesmo se acha o mais sábio de todos. Ali. São iupes. Só que um pouco egoístas, materialistas, um pouco generosos. Mas pra que ficar falando deles agora, não é? Vamos ver o que eles acham de si mesmos? Sou forte, eficiente, violento quando necessário. Adoro minha mulher, meus dois filhos, adoro a vida que eu levo. Eu conheço que ela poderia ser bem melhor. Trabalho com sapatos, sapatos de exportação. Meu pai, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, era sapateiro. Eu só fiz pra continuar no ramo dele, dar continuidade ao trabalho do velho. Comecei com uma fabriqueta pequenininha. Hoje tem uma média indústria. Com problemas fiscais. Gente, eu tenho um problema. Não. Não é com o Ari, não. Ele briga comigo de vez em quando, mas eu compreendo. Afinal de contas, nós estamos juntos há 12 anos. Não há paciência que aguente, não é? E também não é com a minha vida, não. Não. Eu tenho tudo. Eu adoro a minha casa, os meus filhos. Eu não tenho problema. Mentira. Pronto, eu confesso. Eu tenho um problema, sim. É que me acham burra. É, burra. Não, ninguém diz assim na cara, mas eu sinto. E o pior é que eu também acho. Eu sou inteligente o suficiente pra achar. Vocês que estão me conhecendo agora, neste momento, eu pareço burra assim à primeira vista? Mas também eu tenho bom coração. E tem muita gente burra por aí que nem bom coração tem. Ah, que calor! Será que o seu pai vem? Pode ser. Semana que vem. Deve ser bom ter pai rico, né? O meu nunca teve nada. Apesar de que lá onde a gente morava, também nunca faltou nada. Mas o teu, nossa, eu fico até calada quando ele chega de tão rico que ele é. Ah, papai sempre foi bom de ganhar dinheiro. Nasceu rico e multiplicou da família, graças a Deus. Também estaleiro, né? Deve ser linda ser filha de estaleiro. Quer dizer, do dono. Por que o Tales não trabalha lá? Eu sempre achei esquisito o Tales não trabalhar lá. Ele ia ganhar mais dinheiro. Nunca quis. Sempre quis ter escritório próprio. Felizmente deu certo, né? Você sabe que outro dia eu tava numa festa e não sabiam quem eu era. E as pessoas estavam comentando que ele é considerado o melhor especialista em direito internacional no Rio de Janeiro. Ah, e o mais simpático também. Eu acho ele uma gracinha. Aí, você não fica com ciúme não, né? Porque eu sou de confiança. De confiança ali, marido de amiga minha, para mim, é homem. Não. É mulher. As delas derreteram, o que é que pode sobrar pra gente? Tem muito aqui pra todo mundo. Eu tô até achando que eu tô com pouco demais. Aqui, assim, tem umas gordurinhas. Tales, pode falar, porque eu pergunto pro Ary, mas ele não fala nada. É isso, pá. Você tá ótima, como sempre. Pam. Eu adoro pam. Só você que me chama de pam. Ô, Paminha, para com essas intimidades aí com o Tales, porque eu sou ciumento à beça. Tá bom? Eu sei que o Tales é um galã e eu sou um urso, mas homem não precisa ser bonito. Basta ser esforçado. Massão. Vem chegando o verão, o calor no coração. Essa magia colorida, são coisas da vida. Essa noite eu quero te ter. Toda se atendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter. Te envolver, te seduzir. Oh, oh. Ué, Jack, Jack. Não faz isso, Narciso, que ele foge. Depois some e vão dizer que a culpa é minha. Você quer ir atrás? Ah, não, mãe, pera aí. Também não vou ficar correndo atrás de cachorro, né? E olha, foi você que se esmou de trazer, tá legal? É, 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 o engraçadinho. E quem é que ia dar comida? Morria de fome? Mas que saco, hein, mãe? Será que não dá pra você conversar sem dizer palavrão, não? Acontece, meu pai, que saco não é palavrão. Palavrão é... Narciso! Gente, o Ângelo. Cadê o Ângelo? Tô aqui, Tia Ceci. Ai, coitadinho. Ah, meu filho, já telefonou pra mamãe? Olha, você fica à vontade que a casa é sua, viu? Tem até xadrez, Narciso mostrou? Não, ele não mostrou, não. Eu acho que ele vai mostrar. Eu adoro xadrez, sim. É um jogo milenar. Esse verão aqui é que eu tava precisando. A gente devia vir mais. É tão sossegado, né? Por mim, eu vinha todo fim de semana. Ah, sempre que a gente chega aqui diz isso. Volta pro Rio e esquece. E agora é o dia que vem pra cá todo fim de semana. Descansar. Compromisso. Eu não vou aguentar até o final do verão. Imagina, todo fim de semana. Reclamando de quem? Aqui. O que é que foi? A minha mochila, a minha mochila de jeans. Você não viu, não, pai? Ela não viu no carro. Você viu? Eu não vi, não. Será que não ficou? É, eu tô desconfiado que sim. E dentro dela? Nada, quer dizer nada. Só o meu material escolar, né? Eu não acredito. Olha aqui, eu não acredito que você foi capaz de esquecer seu material da escola. Escuta aqui, garoto. Garoto, olha pra mim. Você, você vem pra cá estudar. É, você ficou em recuperação, meu Deus. Será que você não muda mesmo? Não, Otávio, você tá vendo isso, Otávio? Mãe, eu esqueci. Tá esquecido, tá legal? Eu esqueci. Pronto, fazemos o que? Bota o drama. Tia, tia. Sem querer interromper. É que eu trouxe meu material e aí eu posso ajudar ele. Eu não fiquei em recuperação, não, mas dá tempo. Ô, meu anjo. Vamos pro quarto, vamos? Não. Não, não dá, não dá, não dá. Não, não tem condições, cara. O maior sol lá fora. Tá pleno verão e eu aqui estudando química e matemática? Só pode ser piada, é brincadeira isso. Que isso, cara? A gente se livra logo, vai. A gente senta, se organiza, estuda mesmo. Você vai ver, eu te explico rapidinho. Pera aí, Angelo, pera aí. Você não tá entendendo. Eu tô dispensando explicação, tá legal? Dispensando. Deixa que chega lá na hora da prova e eu me viro, poxa. Tudo bem, cara. Não fui eu que fiquei em recuperação mesmo? Bom. Então, no primeiro vacilo, a gente se manda. É. Ô, Ângelo, você por acaso, você sabe o que que o Ju, que é a galera do Estrela do Mar, você sabe o que que eles aprontaram aqui verão passado? Fala, cara, fala. Falo. Eles descolaram. Uma turma de gata, tá pesada. Mas gata não, mulher. Mulher mesmo, sabe? Nada de garotinha, metida santa, cheia de nome toque, nome toque, nome toque. O que que é? Não, mulher mesmo. Olha, todo mundo se deu bem. Todo mundo. Olha, cara, eu não sei se eu... Não, por favor, por favor, não pode é complicar, tá legal? Não pode complicar. Você tem que chegar assim, na cara de pau, jogar um papinho manso, assim, que é pra não apavorar logo de cara. Aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, no que vacilar, creu. Os rapazes são sempre tão decididos. Essa é uma casa cheia de rapazes, porque também tá sempre cheia de meninas. E elas têm colegas, namorados, primos. Ah, as grandes famílias me fascinam. E a família que mora aqui, além de grande, é a hospitaleira. Gosto de visitá-la de vez em quando. E a figura principal é a dona Mariana. Ninguém melhor que ela pra falar da família. E a família é grande, graças a Deus. Mas a vida mudou muito depois que meu marido morreu. Ele adorava esta casa. Construímos, logo depois de casar, uma das primeiras do bairro. Ele morreu outro dia. Que dia é hoje? Meu Deus, sete anos, dois meses e três dias. Ainda bem que tem os meus filhos Chico e Humberto. E os meus netos. Humberto é um homem prático, formado em engenharia eletrônica. Foi militar. A família tem vários militares ilustres. Mas se reformou. E hoje trabalha no ramo de seguros. Mas eu sinto muito as saudades do meu marido. Dele e de Isabela, minha filha, que morreu tão nova. Ela gostava muito de buganvilha. Sempre que eu olho para um buganvilha, eu me lembro de Isabela. E tem o Daniel, claro, que chega daqui a pouco. Por quê, avó? O Dani vai chegar? O Dani, avó. Mas por que você acha que eu disse da gente? Chega em bolha. Não, 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 não. O Dani, você vai ter que ir para a gente? O primo não vai. Você vai ficar tão feroz? Vai dar com o primo? Olha essas expressões, minha filha. Deixa. Depois dele tem oiva. Não reparem nas crianças. Será que elas adoram um primo? Esta aqui é a Fabiana, Fabiola, Fernanda, Fátima e Flávia. Sim, as filhas da Teodora e do Humberto. Tudo com F. Nadinha, vai buscar uma cervejinha na geladeira para mim, vai? Você já tomou duas. Mas pelo amor de Deus, agora é só depois do jantar. Chegou mais velho. É um bom rapaz. É funcionário. Trabalha no mesmo emprego que o pai arranjou quando ele tinha 21 anos. Quase 30 anos atrás. É um coração de criança. É, então deve ser bom mesmo, né? É, mas se a cabeça crescesse um pouquinho, a família de Nádia nem queria o casamento. Porque o Chico sempre foi assim meio boêmio. Concordaram, porque era meu filho. Gente, olha o carro do Daniel chegou! Venha, Cabral. Venha conhecer o meu neve. Gente, é um dog! E vem para o meu neve. Calma, calma. Deixa que eu segure a sua mão. Ei, que isso, que isso? Essas intimidades com o meu noivo. Quis você esperar muito. Mas valeu a pena. Sempre vale. Oh, meu amor! Não aguentava mais guardar surpresas. Quase contei que vocês viram. Contou, né, avó? E contou pra mim. Ah, gente! Vamos, vamos, vamos! Conta quantas surpresas! Vamos! Daniel é filho de Isabela, minha filha que morreu. Eu não tenho preferência por neto. E nem gosto de falar isso na frente dele. Mas ele se parece tanto com o meu marido. Porque às vezes ela tem vontade de me namorar, né, avó? Deixa de ser sem vergonha, menino. Meu marido era muito mais bonito do que você. Sem dúvida. Quer dizer que você vai morar em Paris? Ah, é uma pena que vai embora tão depressa. Ganhou uma bolsa na Sorboni. Uh, menino médico. É. Isabela gostaria de você. E Marta, ela não ia abrir, vai ser advogada. Tá apaixonada por direito? O senhor tem filhos. A Samanta. Ah, sim, filha única. Filha única, insubstituível, paixão da minha alma, tá? Chega amanhã. Vou trazê-la aqui. Tá, traga-se. Assim ela também conhece o Daniel. Até mais. Até logo, seu cabra. É um prazer. É. Ai... Todo mundo feliz. É o verão. Tomara que nada vinha perturbar essa harmonia. O verão sempre traz surpresas. Vocês não ficaram pensando que eu e o Ari, por causa daquela brincadeira na sauna. O Ari é o melhor amigo do Thales. Se eu fosse ter um caso, eu ser só de brincadeira pra diminuir o tédio dessa vida de mulher linda, realizada, feliz e milionária. Ai, você tá maluco? O que você tá fazendo aqui? Eu gosto de correr risco, Renata. E por enquanto, o Thales é pra mim. Eu tô só pensando em macarronada, só isso. Por isso eu vim aqui te ver. Tem que botar toda a cebola aí, pai? Fiquei, quer botar? Vai lá, vai lá. Vou pegar aqui, senhor. Poxa vida, o que é isso? Vocês estão querendo me matar, gente. Eu não posso engordar, não. O que é isso? Renatinha, eu já vi que teu marido é o maior cozinheiro do mundo. Se eu fosse casado com ele, ele era um homem feliz. Olha, se você fosse casado comigo, hoje você ia ter uma surpresa. Aí é. É uma noite muito importante pra mim. Pra mim, no verão, não tem nada importante, Thales. Eu tô de férias até segunda-feira. Chega. Foi uma decisão que eu tomei. Eu tô esperando o jantar pra contar pra vocês. Nem a Renata sabe. Ai, meu amor, você não vai me abandonar, não, né? Tô de saco cheio do meu escritório. Já vi. Veja, senhor. Já veja, senhor. Eu estou de saco cheio do meu escritório. Eu não vou voltar pro escritório segunda-feira. Ari, você vai pro seu. Eu fico aqui com as moças, tá? Não vou nem segunda, nem terça, nem quarta, nem nunca mais. Eles não precisam de mim? O que que é? Já ganhei muito dinheiro. Eles me mandam uma porcentagem. Estou de saco cheio. Resolvi largar o escritório. Largar o escritório. Largar o escritório. Largar o escritório? Viram? E agora? O que que pode acontecer quando um homem bem-sucedido, feliz, resolve drasticamente romper assim com uma rotina de anos? A CIDADE NO BRASIL Saúde. Vou te explicar por quê. Não é que eu não gosto do meu trabalho, não, viu? Toma uma champanhinha aqui. Eu gosto muito do meu trabalho. Não é que eu não goste, mas... É a crise dos 40. Eu não disse que você ia ter a crise dos 40 aos 35? 35 já, Thales. Não parece. Eu sou um menino de 35. Eu sou um menino de 40. Então, olha. A gente não é mais criança, não. É agora ou nunca. Eu sempre vivi pra ganhar dinheiro. Eu quero saber quem sou eu sem me preocupar com isso. Um homem na nossa cidade, não pode parar de ganhar dinheiro, não. De jeito nenhum. De lapia do patrimônio. Não é a tua velhice. Não pensa na tua velhice? Não, calma. O resto da tua vida, você não vai fazer mais nada. Não vai trabalhar, vai fazer o quê? Me diz. Ó, quando eu deixar de fazer essas coisas que eu não quero mais fazer, eu vou descobrir outras. Vou ter prazer em fazer essas coisas. Vou ganhar dinheiro com essas coisas. O que é? Sempre ganhei dinheiro, por que eu não vou ganhar agora? Liberdade. Não é só o Tales que procura liberdade. Aí, Narcidinho. Tá raluco mesmo, hein, cara? Depois eu vou levar a culpa de tudo. Fugir de casa. Então, só que eu aposto que a gente não vai acabar pegando ninguém. Agora eu vou te falar, hein? Que seus amiguinhos, a galerinha da Estrela do Mar, hein? Ô, Nanda, fazia o quê aqui nós duas sozinhas no meio da noite? Nós duas sozinhas lá no quarto que não vai rolar nenhum. E vamos falar objetivamente. A minha mãe, ela gosta de você. Não sei por que, mas gosta de você. Então, se a gente tiver que levar um papuzinho assim, você enrola. Ela põe o teu saco. Narcidinho. O quê? Liga ali, cara. É. Narcidinho. Narcidinho. Vem cá. Sujou, cara. É, o coroa chegou. Vamos, cara. Vamos ali. Ali? Vamos ali. Ali. E ali, já fazia. Só em ultimíssimo, cara. O Timé. O Narcidinho é a recuperação, rapaz. Será possível que você não toma jeito, não? Agora já está encaminhando ânimo. A tua mãe está pita em casa. Vamos embora. Vai. Grandes decisões. Encontros inesperados, frustrações. Mas o verão excita também o pessoal da terrinha. O Ernesto da farmácia, por exemplo, tem muita história para contar nesse verão. Depois que o pai morreu, Ernesto e a mãe tomaram conta da farmácia. Ele leva remédio em casa, aplica injeção. Todo mundo gosta dele. Mas será que basta? Cheio de turistas chegando. Está com vontade de fazer o quê hoje? Você está com vontade de fazer o quê? Alguma coisa, né, Ernesto? Alguma coisa a gente tem que fazer hoje. Dois fins de semana que a gente fica aqui. É a fralda só? É. Espera aí que eu já embrulho. Tua irmã casou, né? Festão. Aquela alta? Não, aquela é outra. Já casou há um tempão. Está morando no Rio, na Tijuca. A que casou faz pouco foi a Luzia. A magrinha? A magrinha é a mulher do meu irmão. O Olimpio? Não, o Davi. O Olimpio está morando em São Paulo. Casou com uma costureira. Escuta, é que eu estou com um pouquinho de pressa. Espera aí que eu já vou embrulhar. Não, não, não. Olha, deixa. Não precisa não, tá? Eu estou com pressa mesmo. Obrigada. Você não tem vergonha, não, Ernesto? Ué, ela que não quis, que estava com pressa. Dois irmãos. Duas irmãs. Todos casados. Os mais novos, os mais velhos. E você? Oi. Alô. Oi, Tio Henrique. Tudo bem? Oi, Tio Henrique. Eu vim aqui só para te dar um beijo. É meu aniversário de casamento. Aposto que uma Neuza está pensando que eu esqueci. E a saúde dela, como vai? Olha, a Neuza tem uma saúde muito forte, mas ela anda meio cansada ultimamente. Agora é isso, a nossa idade, né? E a loja? Olha, na situação em que a gente está, quem é que vai bem? Mas dá para ir levando. Agora, bom nome na praça eu tenho e vou continuar tendo, se Deus quiser. Bom nome e bolso vazio. Ai, Ernesto. Quase bodas de ouro. E você? Mesmo se casar, vai morrer antes. Nunca vai chegar as bodas de ouro. Estou muito louca para te ver casado. Toda hora está perguntando se não tem boa moça para casar com você. Amores maduros, amores adolescentes, o amor frustrado do solitário Ernesto e o amor maduro do doutor Henrique. Ah, mas a paixão, a paixão é a única moeda cósmica à nossa disposição, tá? Ah, que saudade. Desculpa, hein, Cabral. Olha, aquela hora que eu te liguei, eu ia buscar a Samanta, já estava saindo e atrasou tudo. A Samanta demorou meia hora para se vestir e arrumar a mala. É que eu fiquei até tarde ontem no comercial. Gravei desde as 7 horas da manhã, não deu para acordar. Não tem importância, Samanta. Vocês chegaram tudo em paz, já. Vai. E aí? 30 anos, hein? E a novela? Quando é que entram chamadas para eu ver minha musa Natalina, hein? Ué, não te deram papel? Mas a Samanta, ela... Pai, isso aqui é o Luiz, ele é diretor de televisão. É o filme do Araripe. Ah, o produtor? Prato. Pois é, a Samanta já conseguiu um papel no filme do Araripe. 19 anos, está todo mundo falando. Ah, deixa eu esquecer. É da vida, é verão. A gente está em búzios. Tristeza é coisa de inverno, no mínimo, outono. Você não ficou aflito, não, Cabral? Não. Eu fiquei, a gente tinha combinado de chegar às 11, né? Já passou da uma. Aí depois esperar a Samanta se arrumar, ela cismou de ir no carro do Luiz. Aí é aquela coisa. Passa tudo de um carro para o outro. Eu já estava ficando histérica, achando que você estava histérica, que tinha acontecido alguma coisa na estrada. É que o Luiz não pode sair mais cedo. Deu mó confusão. Bom, deixa eu arrumar minhas coisas. Luiz, você está em casa, tá? Tá. É naquele quarto ali que a gente vai ficar. Aham. Você ou o Luiz? Ah, namorado novo. Começaram ontem, Cabral. Finalmente. Prazer. Tudo bem? Então tá. Samanta, leva ele para o quarto, velho. Até mais, hein? Até mais. Até mais. Se assusta não, Luiz. Deixa que ele se entenda. Escuta, Samanta. Eu nem falei direito com o seu pai. Quer dizer, não tem problema a gente aqui? Já não te falei que você está em casa? Vem cá, garota. Posso te falar uma coisa? Eu nunca me dei tão bem como uma mulher, sabia? Sei lá, você... Você é tão inteligente, gracinha. Me dá a maior liberdade. O que foi? Estou falando demais? Não. Manda ver. Exerce a sua liberdade. Vem cá, garota. Senta no colinho aqui. Vem cá. Você não é muito garoto pra estar dirigindo um filme, não? Esse negócio aí de... Meu pai está insistindo, mas... Não sei, deve ser um saco ficar dando bronca em continuista, ficar paparicando ator, não sei, não. Quem é que vai fazer o papel da atriz fracassada? Não sei. Tem umas aí. Tem uma pessoa pra indicar, posso? Você pode indicar o que você quiser, minha gata, com essa boquinha de estrela. Vem cá, me indica, vem. Me indica, vem cá. Nossa quarta-feira, tá tudo certo. Não sei. Com ele aqui, que desculpe, eu vou arranjar pra sair. Quer me dizer? Não sei. Pode passar. Como é que eu vou fazer? Ai. Meu amor, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você entra de repente, me dá um susto. Você não deve, não tem. Olha, Alice, vou ver onde é que é da minha mulher também. Não, deve estar lá em cima tentando anestesiar seus filhos. Até amanhã pra vocês. Até amanhã. Se mudou de ideia amanhã? Não, e nem vou mudar. Bom, é meio cedo pra vocês conhecerem os botiquinhos da terrinha, meu. Mas se vocês quiserem, dormiram a tarde inteira ontem, né? E aí, Luiz, você ajeitou bem naquele quarto? Meio improvisado, né? Aliás, tudo aqui é meio improvisado. Não, a nível de quarto tava legal. É que a gente tava meio cansado. Quanto tempo, Samanta. Quanto tempo, Dani? Ué, você já se conhece? Não, quer dizer, já? Mas eu não sei nem como é que a gente se reconheceu. Quanto tempo, Dani. Muito tempo mesmo. Bom, meu pai tá vendo que você já conhece. Essa aqui é a Glorinha, a mulher dele. E esse daqui é o Luiz, meu amigo. Vamos, Dani! É, Dani, vambora! Ela se está com pressa, eu... Eu vou indo, a gente se vê. Claro. Tchau. Tchau. Oito e quinze já, meu Deus do céu. Não dá. Vai sem ovo mesmo, só um pedacinho. Mas tá pronto. Olha aqui. Não dá, não. Tem reunião dez horas, pâmela. Não dá pra sair daqui o segundo de manhã. Tem que sair seis horas da tarde, domingo, pra não pegar o trânsito de volta. Suquinho. Não quero, não. Quase sem ovo, meu amor. Não, mas olha aqui. Amor meu. Mas tá prontinho. Ô, Dani, última chance. Tô indo embora, hein? Renata, tá bom, meu amor do teu marido, que ele tá muito velho pra virar vagabundo. Tá, eles últimos aviços estão indo pro Rio, hein? Ô, maluco, acorda. Meu amor, cuida de tudo direitinho, tô indo embora. Bem, do Tadio, vai esse caquinho. O que é que ele vai ficar fazendo daqui, que eu não sei. Tá aí, sim, mãe. Pois é, não vai trabalhar mesmo. Escuta, né? Pior mesmo, quer dizer, depois a gente vê isso. Vai ver se consegue a quarta-feira pra gente. Tchau, vó. Ô, Pâmara, senta aí. Tchau, vó, foi indo. Me deu as filhaças, hein? Ali, meu velho. Boa viagem e divirta-se, Lari. Tchau. Ali, meu velho. Arruma essa gravata. Divirta-se, Lari. Vem chegando o velho. Vem, bom viagem e divirta-se, Lari. Ai, Lari. Claro, amor, amor. Vem, ex- gente... Em, igenis, Temenas. Vem, vai. Te envolver, te servir